Essa música é minha e da Sueli Correia Da Sueli Correia e da Sueli Eu acho que ela vai me arrancar, vou puxar minhas orelhas Ipanema pequena Teus cabelos, espuma do mar Dia-luz, dia-dema E o sol entra em cima pra me enfeitiçar Ipanema em cima Teu cheiro de sol e de mar É nas tardes amenas O que de alfazemas a me perfumar Ipanema serena Os teus olhos estrelas do mar São as noites mais plenas Duas velas pequenas A me navegar Entre os dois irmãos a tua dor Te protege o redentor Nas madrugadas vazias O real O real Supera a emoção Como o final de canção Ipanema Ipanema silencio Ipanema silencio Ipanema um poema Teu coro Teu coro Areia do mar Teu coro De beleza De beleza suprema Na pele morena Me deixa Ipanema Pra sempre te amar 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 Te amar